E, Guilherme, você trouxe no comecinho ali da sua resposta que vocês começaram, obviamente, com um hospital, com esse foco. Hoje, como que está o tamanho dessa rede? Hoje a gente é grande de rede. A gente tem mais de mil hospitais cobertos pela Alice em todos os estados, todos os capitais. A gente tem mais de 3 mil unidades laboratoriais e a gente tem mais de 5 mil médicos especialistas. A Alice é uma empresa, é um plano de saúde com cobertura nacional sólida. No nosso app e no nosso site, se você entrar no site da Alice, as Alice Empresas, rede, cobertura nacional, você tem um simulador, onde você coloca a sua unidade federal, se você quer ver hospital, laboratório, aí o município e daí ele puxa a rede. Ao vivo. E, obviamente, quando você está no nosso app, você coloca o endereço que você está e ele georreferencia a rede da mais perto para mais longe daquilo que você quer para o ponto que você está. Então, hoje eu estou em Ananindeua, no Pará. Eu adoro falar de Ananindeua, no Pará, porque é longe, é uma baita cidade. Ele te dá a rede a partir de Ananindeua, no Pará. E, obviamente, o interior de São Paulo, claro, gigante a cobertura do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então, a gente é muito sólido em termos de cobertura. E eu acho que foi um baita, acho que em três anos e meio de operação, chegar em uma cobertura nacional dessa, a gente é muito orgulhoso disso. E você se considera hoje, considera a Alice uma operadora semi-verticalizada? Ainda tem essa... A gente é uma operadora semi-verticalizada. Me traz esse conceito, então. Acho legal explicar isso. Perfeito. Existe a verticalização, que a gente entende e conhece até hoje, que é a verticalização de tijolos. Então, eu tenho os tijolos verticalizados. Eu sou dono do hospital, eu sou dono da infraestrutura, eu carrego o ativo. A gente acredita demais na verticalização lógica. Então, os dados importam demais. Então, é muito importante o sistema de... A gente chama a Alice de um sistema de saúde ser... Ter o dado clínico verticalizado. Então, a gente conseguir navegar o paciente na primária, secundária e terciária. Então, a gente tem a integral... Então, vamos por partes. A atenção primária, ela é verticalizada de tijolo. Então, a atenção primária da Alice é própria. O que significa isso? A gente tem hoje 150 funcionários, médicos e enfermeiros, que são parte da atenção primária. É como se tivesse, entre aspas, um hospital. Com um staff de 150 pessoas. A gente tem duas clínicas próprias e mais 16 unidades em parcerias espalhadas pela grande São Paulo inteira. Onde a pessoa faz atendimento com o médico de família. Isso presencial, mas ela faz também virtual. 80% do nosso operação de atenção primária, que a gente chama de Alice Agora, porque você fala no Alice Agora, é um coraçãozinho no app, ele é o ponto de entrada no sistema de saúde da Alice. Isso é muito importante, esse conceito. A gente tem a nossa atenção primária, que a gente chama de time de saúde. No app, o Alice Agora é a porta de entrada. Você fala com o time de saúde da Alice em 30 segundos. Então, você tem o atendimento episódico, que você fala com quem estiver disponível, ou você tem o longitudinal, que você fala com o médico que te acompanha. Mas tudo isso é a atenção primária da Alice. Uma vez que a pessoa... Olha que incrível. 50% dos membros da Alice interagem com a atenção primária da Alice todo mês. Eu não achei referência disso em lugar do mundo. A gente procurou. 50% falam com a atenção primária no primeiro mês. É isso? Falam todo mês. Ah, todo mês. Todo mês. Falam via o canal do app. 20% depois vai para alguma estrutura física. Que é proativa de vocês ou é reativa? Tem ambas, mas principalmente as pessoas chegando... É reativa. Casos que exigem cuidado longitudinal, a gente tem a comunicação ativa. Mas muitas vezes a pessoa nos procurando das coisas mais simples possíveis. Tipo, ah, eu estou com dor de cabeça. O que a pessoa com dor de cabeça faz, Natália? Hoje, uma dor de cabeça que não vai embora depois de três dias. Geralmente, ela vai no PS. Ou sei lá. Ou automedica. Automedica, vai no neuro. É, tem isso também. E na Alice, ela entra na Alice agora e ela fala de cara com o enfermeiro de uma equipe própria que está atendendo numa tela gigante, tipo a sua, que tem o prontuário eletrônico da Alice. O prontuário é nosso. Toda a tecnologia é nossa. Tem o sistema de protocolos da Alice, tem o sistema de mensagens da Alice. Então, a pessoa está atendendo e fala popou uma mensagem da Natália com o Inale. Ela já vai... Você não precisa falar que você é a Natália. Ela fala, oi, Natália. A dor de cabeça. Ah, eu estou vendo aqui. Você teve mês passado também, né? Ah, eu estou vendo que você tem enxaqueca. Não sei se você tem. Não, então vamos fazer o seguinte, tá? O médico vai entrar na ligação. E daí, em mais ou menos seis segundos é o tempo que entra no nosso app o médico, também da Alice, que também vai ter acesso ao prontuário. Ou seja, é um encaminhamento do caso, da triagem para o médico. O médico faz o seu atendimento digital. E aí ele pode te encaminhar para o PS, pode te encaminhar para o especialista e tal. E tem seu ponto de entrada. E é muito fácil de usar. É difícil... Enaltecer o quanto é um sistema fácil de usar. Por isso que 50% usa. Vocês investiram bastante na tecnologia, né? Mas a gente já pode falar disso. Investiu demais. Na secundária, é uma rede de médicos especialistas da Alice também. Não são funcionários, são parceiros. A gente chama de comunidade. Mas esses médicos são selecionados num processo de seleção que eu desconheço outro lugar que tem. É como se fosse funcionário. Mas ele é um parceiro. Então a gente é muito rigoroso com a seleção. E quando você é encaminhado para esse médico da secundária, ou você pode ir direto. Você não precisa... Isso é importante. Você não tem que ir pela primária. Você pode marcar o especialista direto. É que é tão fácil usar a primária e ela resolve tanta coisa que as pessoas preferem. Mas aí você vai no médico da secundária, ele vai usar o nosso sistema. Ele vai usar o prontuário da eletrônica da Alice. Ele vai ver o encaminhamento. Ele vai ver o teu histórico. Ele vai saber quem você é. E ele vai fazer as prescrições, os encaminhamentos, ou ele vai fazer o registro da consulta lá também. Os exames vão também para dentro da Alice? Também, para dentro do nosso web. Tanto o pedido quanto o resultado. Todos os resultados integram por API. Com várias redes de laboratório. Impressionante. Então, pensa assim. Você está trabalhando dentro de uma rede fechada como se fosse um verticalizado. Mas não é. Eu estou falando de uma rede de médicos aberta. Aberta, eu digo. Eles não são da Alice. São uma rede. Mas a nossa comunidade. A gente chama de comunidade. E daí, quando você vai para o hospital, se você entra no hospital como emergência, urgência e emergência, o hospitalista, a retaguarda médica, é a Alice. Você está internado pela Alice. Você vai receber visita do médico da retaguarda da Alice. Ele que vai te dar alta. Ele que vai preencher o prontuário da Alice. Então, você tem uma verticalização lógica da jornada clínica do paciente. E quem vai fazer a cirurgia é o cirurgião da secundária da Alice. Então, se você entra pelo caminho de cirurgia letiva, esse médico da secundária que vai fazer a cirurgia também. Então, você está sempre cuidada por equipes Alice que estão integradas a sistemas Alice. Qual é a consequência disso tudo? A gente consegue enxergar de uma forma muito privilegiada a prática e custo-eficácia. Então, das centenas de casos de dolor lombar que a gente teve, a gente sabe quanto custou a jornada inteira, da primária até a terciária, quais foram os médicos que se envolveram, quais foram os médicos que tiveram as práticas mais custo-eficazes. E o nosso sistema começa a roteirizar. Olha que maravilha isso. Ele começa a roteirizar fluxo de demanda de paciente conforme a demanda para aqueles especialistas mais custo-efetivos. Isso é realidade. O nosso sistema faz isso hoje. Eu fico muito animado, porque realmente eu acho um negócio sensacional. E vocês têm linha de cuidado já dentro desse contexto? Infinitas. Infinitas. Sei lá, por exemplo. Os médicos têm que estar alinhados. Esses médicos da comunidade com os processos da Alice. A nossa comunidade, a gente tem verticais da comunidade. A vertical de ortopedia, a vertical de GO. Então, você tem sempre um líder referência, com uma equipe que discutiu quais protocolos. Por exemplo, se for na ortopedia, qual é o pacote cirúrgico que a gente vai usar para a LCA. Todo esse empacotamento que foi negociado com o hospital é alinhado com o corpo clínico. Então, esse é um ponto interessante. A gente tem reunião de resultados com os especialistas. Os especialistas vão para a Alice. A gente tem uma arena lá, cabem 150 pessoas. E especialistas de verticais discutem as métricas de resultado da sua especialidade. Discutem. Tem o ambiente para você discutir se o protocolo deveria ser alterado, se o pacote deveria ser alterado. Então, você tem uma integração muito grande. E um senso de comunidade por parte dos especialistas muito grande também. Então, você tem que ver